E é dia de jogo do Goiás, por mim amanhã não tinha nem jogo, Goiás com vantagem de 5 gols enfrenta o Goiânia pelo jogo de volta das quartas de final do campeonato goiano de 2023 Goiás deve ir com o time alternativo e com o time alternativo tentar aí garantir a primeira colocação do campeonato goiano para garantir o direito de decidir em casa as semifinais do campeonato goiano Goiás que está com o pé, praticamente os dois pés já na semifinal e aguarda o seu adversário que já está praticamente definido Então mais informações logo depois da vinheta E é Goiás e Goiânia na Serrinha às 16h neste domingo dia 5, domingão aí, dia bom de ter jogo, dia tradicional do futebol, horário tradicional do futebol brasileiro Tem Goiás e Goiânia na Serrinha, Goiás que venceu o primeiro jogo por 8x3, abriu vantagem de 5 gols Goiânia que precisa de praticamente um milagre, vencer por 6x0 para a classificação direta ou 5x0 para levar os pênaltis Uma diferença de 5 gols aí, muito difícil, coisa que não aconteceu na temporada Mas deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre o jogo Já aproveite e já deixe o seu like no vídeo Se inscreva no canal Sintonia Esmeraldina Ative o sininho para os próximos vídeos ou próximas lives Porque o canal Sintonia Esmeraldina é feito de Esmeraldino para Esmeraldino Aqui o assunto sempre será o Goiás Esporte Clube Lembrando você que toda segunda-feira tem Live Verdão às 8h da noite E nessa segunda-feira, dia 6 de março, vai acontecer uma Live Verdão especial Totalmente feita por mulheres em homenagem ao Dia Internacional da Mulher Que acontece no dia 8 de março Começando mais esse vídeo de hoje para falar aqui de Goiás e Goiânia Goiás aí que está tranquilo, deve escalar um time alternativo Um time que vai sim ter alguns titulares que vêm jogando durante o ano Jogadores que aí, por exemplo, jogaram a Copa Verde Jogadores que vêm tendo uma sequência interessante dentro do Goiás Vão receber chance de ser titular contra o time do Goiânia O Goiás vai fazer o rodízio devido à viagem longa que fez Para enfrentar o Asa de Arapiraca no meio da semana No empate em 1x1 O Goiás teve uma logística muito longa Então vai poupar boa parte do seu elenco principal Para que possa dar sequência no decorrer do ano de 2023 E por conta dessa vantagem, o Goiás vai levar a campo um time com força razoável Não a sua força máxima, mas jogadores que tem potencial E jogadores competitivos para garantir a vitória E garantir a primeira colocação geral do campeonato goiano Então preparei aqui um material para a gente falar de Goiás e Goiânia Goiás e Goiânia que acontece no estádio Ailê Pinheira Nossa queridíssima Serrinha Às 16h neste domingo, dia 5 de março Placar agregado aí nas quartas de final Está aí 8x3 para o Goiás O Goiás tem vantagem aí de 5 gols sobre o Goiânia Então aí, o Goiás tem praticamente os dois pés dentro da semifinal do campeonato goiano O árbitro do jogo é Jean Carlos da Silva Narciso O assistente número 1 é Christian Passos O assistente número 2 é Alexandre Amaral Sintra O Jean Carlos dá um árbitro novo, tem apenas 31 anos Vem apitando aí jogos da divisão de acesso do campeonato goiano Terceira divisão Apitou alguns jogos aí, acho que 4 ou 3 jogos no campeonato goiano de 2023 E tem aí um jogo tranquilo para ele apitar O estádio que recebe o jogo é o estádio Ailê Pinheira Nossa saudosíssima Serrinha Que ingressos aí, tradicionais, valores tradicionais que vem sendo praticados durante o ano Cadeira a inteira é 40 reais, a meia é 20 No Tobogã Espaço Família a inteira é 30 reais e a meia é 15 reais O visitante né, paga inteira 40 reais e a meia 20 reais A transmissão do jogo que fica por conta da Razon No seu canal de streaming Às 16 horas Goiás e Goiânia O histórico do confronto fica assim Foram 218 partidas 93 vitórias do Goiás 71 vitórias do Goiânia 54 empates 330 gols marcados pelo Goiás E 237 gols marcados pelo Goiânia Com o mando de campo do Goiás Inclusive o último jogo realizado na Serrinha Foi no placar de 2x0 Foram 113 partidas 65 vitórias do Goiás 26 vitórias do Goiânia 22 empates Com 195 gols marcados pelo Goiás E 121 gols marcados pelo Goiânia A segunda rodada das quartas de final já teve início né Se iniciou neste sábado Com vitória do Anápolis sobre o Vila Nova Ai meu Deus A vitória do craque sobre a Aparecidense Mas quem acabou se classificando foi a Aparecidense né Pela placar agregada né Ficou 3x1 para a Aparecidense A campanha do Goiânia né Que vem de derrota para o Goiás Primeiro jogo das quartas de final Vem com 3 derrotas e 2 vitórias Nos últimos 5 jogos Ao todo no campeonato goiano Foram 12 jogos 4 vitórias 2 empates 6 derrotas com 14 gols marcados E 30 gols sofridos né Goiânia aí que é a pior defesa né Do campeonato goiano Disparado né Depois de tomar os 8 gols né Goiânia que vem para esse jogo Tentando ao menos pontuar Pontuando né E com a derrota do Iporá Contra o Atlético Talvez aí consiga aí uma vaga na Série D E aqui a campanha do Goiás Nos últimos 5 jogos pelo campeonato goiano Foram 5 vitórias né Então Goiás vem embalado Vem com É Goiás tem uma Série Invicta Invicta aí de 11 jogos Pelo No ano né Então Goiás vem bem Vem com moral E com moral elevada Após golear o Goiânia No primeiro jogo das quartas de final No campeonato goiano Foram 12 jogos 9 vitórias 2 empates 1 derrota Com 20 ou 28 gols marcados E 11 gols sofridos É o Goiás aí Que é o melhor ataque da competição Aqui a gente tenta escalar o Goiás Para amanhã O Goiás que vem com um time alternativo Eu pensei em um time Olhando os jogos Os últimos jogos do Goiás Quem não jogou E quem por exemplo Jogou a Copa Verde né Que foi o time alternativo Que entrou contra a Copa Verde Amanhã Provavelmente a gente vai ter o Tadeu no gol né A dupla de zaga deve ser a mesma Da Copa Verde Já jogou alguns jogos Com o campeonato goiano né Que é Sidmar e Edu O Hugo deve entrar na lateral esquerda E o Apodi Que não jogou no meio da semana Deve entrar ali Como titular na lateral direita Na volância né William Oliveira E Johnny Lucas O K1zinho Permanece no time aí Por isso que eu disse Nesse vídeo Que alguns times Jogadores devem permanecer Eu acho que um deles deve ser O K1 Além do Tadeu Devemos ter Alesson e Palacios E no ataque Alesson Palacios E Gabriel Novaes E Gabriel Novaes Que estreou bem na Copa Verde Fez dois gols Então amanhã Mais uma chance A gente vê o Gabriel Novaes Em campo e quem sabe E quem sabe ir marcando gols Os próximos jogos do Goiás Aqui Até com respeito A torcida do Goiânia Eu estou fazendo aqui Colocando o Goiás Já na sua final Devida A sua vantagem né Mas os próximos jogos do Goiás Na quarta-feira Já foi definido Tanto a Copa Verde Como também A Copa do Brasil No meio de semana No dia 8 do 3 O Goiás vai até Brasília Enfrentar o Brasiliense Pelo primeiro jogo Das quartas de final Da Copa Verde Logo em seguida Tem o primeiro jogo Da semifinal O Goiás Que provavelmente Está na semifinal Goiás Já é garantido Que o Goiás Vai jogar Com a vantagem De decidir em casa Então a primeira semifinal Provavelmente Hoje É contra Com a tabela de hoje É contra o Anápolis Então o primeiro jogo Acontece no dia 12 de março E o segundo jogo Acontece no dia 19 de março A segunda fase Da Copa do Brasil Vai acontecer no dia 15 de março Então entre os jogos Da semifinal E o Goiás visita O Águia de Marabá Lá em Marabá No estádiozinho Oliveira No dia 15 de março Vamos falar um pouco Sobre a opinião Sobre Goiás e Goiânia Goiás praticamente classificado Vamos ser honestos A vantagem de 5 gols Dá um conforto Uma garantia muito boa De estarmos na semifinal Falando aqui um pouco Sobre a opinião De Goiás e Goiânia O Goiás Que no primeiro jogo Já praticamente garantiu E definiu A sua classificação Para a semifinal Então com a vantagem De 5 gols Apenas um milagre Um desastre Pode tirar a vaga Do Goiás Da semifinal O Goiás Vai entrar em campo Com a seguinte missão Garantir A primeira colocação Geral da competição E o que isso significa A vantagem De disputar O último jogo Em casa Além de pegar Um time Menos qualificado Na semifinal Então por exemplo Goiás hoje Estaria pegando O Anápolis Não que o Anápolis Seja um time Menos qualificado Mas estaria aí Fugindo De uma parecidência Que é um time Que tem o melhor Gabarito Tem um time Mais competitivo E com isso Mesmo tendo a vantagem Entrando com o time Alternativo Goiás E com isso Mesmo com a vantagem Mesmo com o time Alternativo Goiás Tem que ir atrás Da vitória E tem que jogar Pela vitória O Goiás tem que levar A ser esse jogo E entrar para vencer Para garantir A primeira colocação Porque dependendo Do resultado Do jogo Do Atlético O Goiás pode perder A primeira colocação Geral Que garante Uma boa vantagem E isso permanece Até a final Então o Goiás Joga a semifinal Com esse direito E permanecendo assim Porque por exemplo Na semifinal É mais difícil Você reverter A vantagem do Goiás É apenas de um ponto Sobre o Atlético E também O jogo tem um valor Para o Goiânia O Goiânia Se ele pontuar Contra o Goiás Amanhã Um empate Pode dar Ao Goiânia A chance De disputar A série D Do Campeonato Brasileiro Então É a chance De ter um calendário Para o Goiânia Durante o ano De 2023 Então Isso vale também Para o Goiânia Saca show Então o Goiás Que empatou Durante a semana Amanhã Deve ter um público bom Espero Pouco mais De 7 mil 8 mil pessoas Amanhã Na serrinha Ingressos antecipados Já beira Os 4 mil Ingressos vendidos De forma antecipada Então O clima vai estar bom O clima de confiança Um jogo bom de ir Bom de comparecer Espero que o Goiás Entre com seriedade Como falei O Goiás precisa da vitória Para garantir A primeira colocação A classificação Já está praticamente Definida E o Goiás Deve enfrentar Aí sim O Anápolis Só não enfrentar O Anápolis Caso aconteça Do Goiás Perder o jogo Amanhã Empatar Perder a primeira colocação Ou até Por exemplo O Iporá Se classificar Sobre o Atlético Eu acho pouco provável Se o Iporá Classificar O Goiás Vai entrar O Iporá De novo Numa semifinal Mas acreditei Que provavelmente Dentro de uma certeza Maior Com certeza O Goiás Deve enfrentar O Anápolis Na semifinal A Anápolis Que desclassificou O rival E ainda não perdeu Para nenhum time Da capital Nos jogos Da capital Já venceu Dois jogos Contra a time Da capital Venceu o Atlético E venceu o Vila Nova Também Empatou na Serrinha Em 1x1 Então é um time Forte Um time que não tem medo Das camisas Da capital Então Para encerrar Amanhã Expectativa boa Do jogo Expectativa Não espera Um placar Elástico Alguns torcedores Falaram assim Ah mas o O que fez o placar Foi o Serra Dourada Não Não entre nessa Amanhã Jogando na Serrinha O placar Provavelmente não vai ser Elástico Como foi No último Sábado Mas aí Vai ser um placar Normal Digamos aí 2x0 Para o Goiás Mas amanhã É clima de confiança Para uma vitória do Goiás Mas deixe aqui nos comentários O que você achou Do Goiás Entrar com um time alternativo Nessa Quarta de final Do campeonato goiano Se o Goiás Vai garantir a classificação E deixe aqui também A sua risada Para o Vila Nova Que foi desclassificado E aí São 18 anos Sem títulos Meu Deus do céu Que que é isso Mas deixe aqui nos comentários A sua opinião sobre o vídeo A sua sugestão Aqui também Para o canal O Guia da Mulher Recebendo Mulheres Esmeraldinas Para comandar A Live Verdão Eu vou ter uma folga Graças a Deus Então Aqui quem falou com você Foi Guilherme Sampaio Sampa Mito Saudações Esmeraldinas E até o próximo vídeo Ou a próxima live Fui 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 Eu sou Goiás Esporte Clube Eu sou Goiás Tchau.